Aproveitar que os mãos estão de pé. Salmos 23. Salmo 23. Deus seja louvado. Estamos iniciando uma semana na presença do nosso Deus. É motivo de alegria, porque foi Ele que nos trouxe aqui nesta manhã. Todos encontraram? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pode-se assentar, meus irmãos, adorando. Glorificando o santo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por esta oportunidade que temos. Confesso que... Sempre nervoso quando temos uma oportunidade. Porque temos homens e mulheres nesta igreja. Conhecedores da palavra do Senhor Jesus. Então isso pesa um pouquinho mais para nós. Mas estamos aqui. E Deus nos dando as palavras e direções. E vou ser um canal de bênção para a Tua vida. E para a minha vida em nome de Jesus. Então o que Ele quiser falar vai ser dito. Para a honra e glória do Teu nome. Agradeço o pastor Lindomar. O pastor Avilcelene. Que estão em recuperação. Graças a Deus. Pela oportunidade. Presbítero Cleomar. Com o pastor Wesley. Todos os nossos irmãos. Deus abençoe a minha amada esposa. Pelo companheirismo. Pelo amor. Está chegando em quase 20 anos juntos. Para a glória do Senhor Jesus. E é Deus que faz isso. É Deus que nos guarda. E é Deus que nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém meus irmãos. Dá uma glória a Deus. E estou sentindo a igreja um pouco. Acho que Jesus merece um pouquinho melhor. Um, dois e. Aplauda o Senhor Jesus. Meus irmãos, após momentos de orações, consagração, o Senhor me deu algumas palavras que iremos trazer nesta manhã. Deus falou muito ao meu coração. Espero que você seja uma terra fértil nesta manhã. Abre o teu coração. Abre a tua mente. Deixa Deus falar contigo. Não sei como você chegou nesta manhã. Mas Deus sabe muito bem. Ele te conhece. Ele te sonda. E Ele esquadrinha. E este culto. Deus já viu este culto. Porque o hoje Deus já viu. Amanhã o Senhor viu também. E a tua bênção pode chegar hoje. O teu renovo pode chegar hoje para a glória do Senhor. O refrigério pode chegar hoje para a glória do Senhor Jesus. A graça, a unção de Deus pode chegar hoje para a tua vida. Basta você querer. Porque o Pai está de braços bem abertos para nós nesta manhã. Quando abrimos a Bíblia e lemos o Salmo 23. O mundo conhece o Salmo 23. Os ímpios conhecem o Salmo 23. Muito mais nós cristãos. Vemos um menu. Vemos um cardápio aqui. Que dá inveja de qualquer ímpio. Dá inveja de qualquer restaurante multinacional. Nós temos um Senhor. Um Deus. Que Ele cuida de todas as áreas das nossas vidas. Começamos a falar que Ele é o meu Senhor. E nada vai faltar. Meu Deus. Esse Deus é bom demais, meus irmãos. Esse Deus é maravilhoso demais. Ele sabe tudo o que precisamos. Ele tem tudo o que nós precisamos. Até aquilo que nós não pedimos, Deus nos dá. Olha que Deus maravilhoso. E seguimos dizendo, o salmista dizendo, que Ele refrigera a nossa alma. Que Ele guia por vereda de justiça, por amor do teu nome. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer. Meus irmãos, que salmo é esse? Que maravilha de um Deus poderoso. Que bom servir um Deus que é todo poderoso. Porque não existe outro como o nosso Deus. É muito bom isso, meus irmãos. Nas escrituras é muito bom isso. Será que estamos vivendo o salmo 23 em nossas vidas? Todos nós conhecemos esse salmo. Todos nós temos um Deus que pode nos dar o que precisamos. Só porque a igreja de hoje, meus irmãos, nós, incluindo eu, estamos vivendo uma década ou duas décadas de pura utopia. Lemos, louvamos, falamos, mas não vivemos. O que tem de crente ansioso, o que tem de crente tomando taja preta, o que tem de servo de Deus, meus irmãos, e no psicólogo, não sou nada contra o psicólogo. Mas se a Bíblia fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Meus irmãos, nós estamos temendo as adversidades. Nós estamos temendo o mal. Nós estamos temendo o dia ruim. Nós estamos temendo a dificuldade. Nós tememos o Covid. Nós estamos temendo tantas coisas aí fora, mas nós não estamos temendo o Deus Todo-Poderoso. Porque se está escrito, se Deus colocou aqui para o salmista dizer que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada pode nos faltar. O problema sou eu. O problema é você. O problema é a igreja do Senhor deste século. Uma igreja anêmica. Uma igreja que não tem poder. Uma igreja que não tem nutrientes do céu. Uma igreja que não tem vitamina B12 celestial. Uma igreja que não tem vitamina C. Uma igreja que não tem vitamina D. Nós falamos muito de vitamina nesse Covid. Todo mundo sabe o que é zinco. Todo mundo sabe o que é polivitamínico. Nós tomamos. Nós sim, estamos fortalecidos. Nós estamos imunizados. Mas a nossa fé, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus não está desta forma. E o Senhor quer nos trazer uma palavra de realmente de exortação nesta manhã. Eu tentei procurar outra palavra, mas o Senhor fala o que eu quero, meu filho. Continua. Porque eu estou com saudade da minha igreja que me amava. E a igreja do primeiro amor. Eu estou com saudade da igreja que não ia na farmácia com a taja preta, não. Ela vinha aos pés do altar. Enquanto ela não recebia essa cura. A resposta de Deus, ela não parava de orar. Era vigília. Era de meia noite a meio dia. De meio dia a seis horas. E a igreja orava. E saía. Não precisava de um psicólogo. Não precisava da medicina. Embora temos que usar. O pastor fez a cirurgia. Mas nós temos um Deus, meus irmãos, que pode tudo e todas as coisas. Ele é poderoso. O mundo está na palma de suas mãos. Por que que estamos dessa forma? Estamos andando contra a palavra de Deus. Jesus está falando para nós caminhando para esse caminho. Mas nós estamos andando, infelizmente, para o caminho oposto. Se eu posso andar sobre o vale da soma da morte. Se eu não vou temer. Então eu não posso temer. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. E em tudo Ele me abençoará. Em tudo Ele dará o escape. Em tudo Ele me abençoará. Em tudo Ele vai me dar vitória. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Aleluia. Aleluia. Irmão, Deus abre porta. Não é verdade? Quem crê que Deus abre porta? Esta casa foi uma porta que Deus abriu. Estamos aqui porque essa porta foi aberta para nós. Alguns meses atrás vivemos. Alguns meses atrás vivemos o momento que nós não poderíamos estar aqui. Porque o governo, a situação nos não permitiu que estejamos aqui. Estejássemos aqui. Mas hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. E por que você está triste, meu irmão? Por que você está desanimado, meu irmão? Deus não nos abençoou. Deus não nos abençoou. Deus não nos abençoou. Nós não passamos por esta luta. Irmão, eu perdi muita gente. Mas você está aqui. A glória de Deus está aqui. Encha da presença de Deus. Seja grato, meu irmão e minha irmã. Seja grato para um Deus que pode todas as coisas. O nosso Deus merece um culto muito melhor do que esse. Irmão, é culto de ensino ao ser, mas não importa. Todo ser que respira louva ao Senhor. Na segunda. Na terça. No culto de quinta. No culto de domingo de manhã. O culto à noite. Nas vigílias. Na praça. No culto de criança. Todo momento. É momento de adorar o Senhor Jesus. Momento de abrir o nosso coração. Abrir a nossa vida. E se entregar nos pés do Senhor Jesus. A igreja do Senhor está vivendo dessa forma. Um dia está no auge. Um dia está dando glória a Deus. Qualquer problema que vem. Oh glória. No outro dia, meus irmãos. Parece que esqueceu da palavra. Da palavra de quinta-feira. Parece que esqueceu da palavra de ontem. Deus é o mesmo. Ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, 8. Ele não muda. Não assombra de variações. O nosso Deus. Somos nós que mudamos. Você sabe porquê que você não levantou bem hoje? Porque você não dormiu com Jesus como deveria. Ajoelha. Ajoelha aos pés do Senhor. Senhor, meu dia não foi bom. Esse sábado foi terrível. Mas, meu Deus. Pela manhã. Eu creio que a minha manhã vai ser diferente. Ah, Senhor. O choro pode durar uma noite. Mas, a alegria vem pela manhã. E aí, você acorda. Você toma um banho. Dá glória a Deus. Quando chega na igreja. O que você faz? Uai, mas, ontem eu estava diferente. Ontem eu estava ruim. Ah, Deus ouviu o meu clamor. Deus ouviu a minha oração. Deus está pronto, meus irmãos. Nosso Deus, Ele é pronto. Ele não atrasa. Oh, Jesus amado. Não precisa de Uber, não. Deus está onde você estiver. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Creia no Deus Todo-Poderoso. Nós servimos um Deus de poder, meus irmãos. Oh, glória. Senhor, me dê o título dessa mensagem. Antes de dar a mensagem. Peço para os irmãos que abrem, Tiago. Capítulo número 4. Fala assim comigo. Portas fechadas. Corações abertos. Portas fechadas. Corações abertos. Fala conosco, Jesus. Tiago 4. Versículo 3. Vou tentar ser o mais tranquilo possível. Só que a glória de Deus está tão grande, irmãos. Que eu sei que ensino, eu tento segurar, mas é muito poder que Deus tem nos dado. É muita graça que Deus tem nos dado. Não é porque estou com o microfone, não, meus irmãos. É porque Deus, Ele tem sido misericordioso para comigo, para minha casa, para com os irmãos, para com as nossas vidas. Então, estou como terra fértil. Deus, faça o que quiser da minha vida e das nossas vidas. Tiago 4. Tiago 4.3. Pedis e não recebeis. Fala comigo. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Para o gastardes em vossos deleites. Pedirdes e não recebeis. Mantenha a vossa Bíblia aberta. Quando o Senhor me deu esse tema, parece que está tudo contra aquilo que temos pregado, vivido, ouvido nesses últimos anos. O que mais temos feito nesses últimos anos, são campanhas de portas abertas. Hoje, nós vamos ter a campanha das portas abertas. Hoje, esse mês, vai ser campanha do milagre. Esse mês, Deus tem que abrir a porta do emprego. Deus tem que abrir a porta do casamento. Não é, Mateus? Deus tem que abrir a porta. Deus tem que abrir a porta. Estamos vivendo dias que o povo está esquecendo do Deus da porta e está só orando pela porta abrir. E quanto mais nós buscamos a porta, Deus está ficando de lado. Quanto mais estamos buscando milagre, Deus está ficando de lado. Quanto mais buscamos para nós mesmos, Deus está ficando de lado. Deus não está recebendo a adoração que é devida. Deus merece toda honra, toda glória, todo louvor. Toda nossa adoração, toda nossa força tem que ser para o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E nesse momento, eu faço uma pergunta. Para que você chegasse aqui nesta igreja, aceitasse Jesus. A maioria de nós tivemos portas fechadas lá fora. Quem teve uma porta fechada lá antes de aceitar Jesus, levanta a mão. Muitas pessoas. Andamos para um lado e para o outro, Daniel, para um lado e para o outro. E as portas se fecharam. Não víamos esperança. A ponto de morrer, a ponto de procurar a própria morte. Muitos de nós temos esses testemunhos. Qual pastor que eu ia amar? Desejou a morte devido à luta. As portas se fecharam. E entramos aqui na casa do Senhor Jesus. No momento que as portas se fecharam. No momento que as portas, meus irmãos. Que o mundo fechou. Que tudo deu errado lá fora. Nós viemos para a casa do Senhor Jesus. E abrimos o nosso coração. Quero que nós entendam o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesta manhã. Deus não está interessado em abrir porta para você nem para mim. Deus está interessado que nós abrimos o nosso coração para Ele. Deus não tem interesse de derramar milagres sobre a tua vida. Deus não quer te levantar dessa enfermidade. Me entenda pelo amor de Deus. Deus primeiro quer comunhão. Deus primeiro quer a tua salvação. Deus primeiro quer, meu irmão. Vida íntima com o Pai. Aleluia. Vamos fazer uma campanha das portas. É, glória a Deus. Eu quero a porta aberta. Deus não vai abrir essa porta. Enquanto você não estiver pronto, preparado. Para entrar por essa porta. E essa porta vencer bênção para a tua vida. Atos 2. Estavam todos lá. Não saiam de Jerusalém. Enquanto do alto não vão ser revestidos do poder. Eles estavam orando. Estavam orando de porta fechada. Estavam orando, adorando, 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 adorando. Depois que receberam dos céus o Pentecoste. Que eles saíram. Meus irmãos, fecha a porta. Deixa Deus manter essa porta fechada. Enquanto não estiver preparado para a glória. Enquanto não estiver preparado para o céu. Pelo amor de Deus. Não peça a Deus para abrir essa porta. Porque ele não vai abrir. E se abrir, irmão. É derrota para a tua vida. Irmão, você está ficando louco. É Deus falando comigo e com você nesta noite. Chega de pedir milagre. O Deus milagre está aqui. Ele pode. Ele pode levantar. Ele já levantou coxo. Ele já levantou cego, surdo. Mas Deus não quer isso. Deus quer intimidade. Deus quer comunhão com a igreja. O noivo e a noiva. Como pode, João Marco. Você casar com a Carol. E não ter comunhão. Não conhecer ela. Não conversar com ela. Esse casamento. Não daria certo. O casamento entre o noivo e a noiva. A igreja do Senhor. Tem que dar certo. Tem que ter diálogo. Tem que ter comunhão. Tem que ter amor. Genuíno. Tem que ter, meus irmãos, compromisso. Oh, aleluia. Irmão. Eu preciso estar nessa porta aberta. Ela vai abrir. No momento que você estiver preparado. No momento que você estiver libado. Cheio do poder de Deus. Cheio da unção de Deus. Aí, se Deus permitir, vai abrir. Mas você sabe o que acontece? Quando estamos cheios do poder de Deus. Quando estamos cheios da graça de Deus. Nós não pedimos porta. Nós queremos ser Deus. Quando, irmão, nós estamos cheios da graça. Lembra do teu primeiro amor. Você não queria milagre. Você não queria porta. Você não queria bênção. Você só queria Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Jesus, eu quero ser batizado. Jesus, eu quero ser profeta. Eu quero ser pregador. Nós não tínhamos outra oração. A nossa oração exclusiva era. Eu quero Jesus. Eu quero Pai. Eu quero viver o que Jesus tem para a minha vida. Só que estamos entrando nas doutrinas das portas. Olha o que Deus está falando conosco. Doutrina das portas abertas. Meu Deus. Aleluia. Portas abertas. Corações fechadas. Portas abertas. Fala comigo. Portas abertas. Corações fechadas. Portas fechadas. Corações abertas. Muitos de vocês chegaram aqui. Com o coração sangrando. Porque tem muitos anos que pede a Deus e Ele não dá. E eu dou glória a Deus por isso. Você é ruim, irmão? Não. Deus é bom. Porque essa luta está te trazendo na igreja. Essa luta está sendo combustível para a tua alma. Essa luta está sendo a cruz que Jesus falou que temos que carregar. Suporta. Suporta essa prova. Suporta. Suporta. Deixa essa porta fechada, pelo amor de Deus. Porque é para o teu bem. É para a tua salvação. É para a glória de Deus. Aleluia. E aí você consegue orar. Você consegue adorar. Você consegue buscar. Você consegue chorar na presença de Deus. Aleluia. Certo pastor. Em Portugal. Conta-nos um testemunho. Que tinha uma irmã de cadeira de rodas. E essa irmã, ela não faltava um culto. Ela orava e adorava. Oh, irmã fervorosa. E ela pedia para Deus levantar da cadeira de rodas também. E por muitos anos o pastor via aquela luta. Via aquela dificuldade. E aí um dia o pastor se encheu de compaixão e orou a Deus. Falou, Deus. Ela é uma serva do Senhor. Levanta ela da cadeira de rodas. Ela adora o Senhor. Deus, o Senhor é um Deus milagre. Eu entendo. E se for da vontade do Senhor, levanta ela da cadeira de rodas. Deus, eu sei que o Senhor pode. Deus, levanta ela. E aí ele orou. Deus usou a vida dele. E a sermão, meus irmãos. Foi um milagre. Ela levantou. E ela pulou daquela igreja. E ela deu glória. E ela saia correndo. Ela glória para cima, glória para baixo. E a igreja foi incendiada com o poder de Deus. Pastor ficou satisfeito. Oh, Deus maravilhoso. Pensa que glória, irmãos. Pensa alguém levantar aqui de cadeira de rodas nesta manhã. O culto não seria o mesmo. Foram passados os dias, os meses. A irmã começou a faltar culto, João Batista. Ela começou a faltar o culto de oração. Ela sentava no primeiro banco. Já estava sentada no sexto. Isso não quer dizer nada. Só estou contextualizando o que aconteceu. E ela já estava no meio da igreja. Passou mais alguns dias. Passou mais. Ela já estava lá. Lá atrás. Não tem nada a ver, meus irmãos. Por favor, entenda. Com o coração limpo. Estou dando um testemunho. Um exemplo. E chegou os dias que ela começou a faltar. O culto de ensino. Ela já não tinha mais interesse pela palavra. Ela já não tinha mais interesse de aprender do Senhor Jesus. E se passaram os dias. Aquela irmã não estava vindo mais na igreja. Aquela irmã desviou. E o pastor foi orar a Deus. E naquele milagre. Ela aprendeu que primeiro. É a alma. É o espírito. Senhor, se o Senhor permitir. Senhor, lá na frente. Se essa irmã de cadeira de roda. Sair da tua presença. Que ela fique até o último dia da vida dela. Mas que ela venha até o céu de glória. Porque será revestida com poder e glória. Esse corpo não vai haver mais. Seremos transformados em corpo de glória. E ele aprendeu. Ele perdeu uma ovelha. Ela foi para o mundo. Nunca mais voltou para a igreja. Igreja, pelo amor de Deus. Nós temos que entender. O milagre não está acima da comunhão. O milagre não está acima da unção. O milagre não está acima da salvação. Aleluia. Ele pode. Ele faz. Mas será que eu estou preparado? Faça uma pergunta nesta manhã. Será que eu estou preparado para receber o que eu estou pedindo? Faça essa pergunta. E fala com o Senhor. Senhor, se eu não estiver preparado. Tira do meu coração. Tira da minha mente. Porque eu estou ansioso. Eu estou tomando taja preta. E eu não entendo porque que eu estou tomando. Nesta manhã. Deus está te revelando. Meu irmão, minha irmã. O que você está pedindo. Ele não quer te dar. Tira da tua cabeça. Tira do teu coração. Troca essa oração. Troca essa oração. Muda a fita. Troca a fita. Pelo amor de Deus. É palavra do Espírito Santo. Aplauda o nome do Senhor Jesus. É para Jesus. Glorifique e adora o Senhor. Temos que entender, meus irmãos. Deus tem o melhor para nós. Ele é o Deus. Ele é o Senhor do Salmo 23. Porém, Ele tem que ser o nosso Senhor. O Senhor manda. O Senhor tem direito de mandar as nossas vidas. O Senhorinho. Deus Todo-Poderoso. Ele tem direito de nos guiar. Ele tem direito de dizer o que podemos e o que não podemos. O que está faltando na igreja. Hoje. Nesses últimos dias. Na minha vida. Na tua vida. É obediência. A palavra de Deus. E aí, meus irmãos. Entramos no engordo. Estamos entrando. Nos embaraços da vida. E aí, estamos pedindo. Deus faz milagre. Deus não quer fazer milagre. Primeiramente, Deus quer desembarassar a tua vida. Como que Ele desembarassa? Você se encontrando novamente com Deus. Senhor, eu quero o primeiro amor. Eu quero voltar as primeiras obras. Eu quero voltar para o Senhor como eu era. Eu quero orar com o Senhor como eu orava. Eu quero chorar na tua presença como eu chorava. Meu Deus, me ajuda. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, meus irmãos. Abra a tua Bíblia em Lucas 17. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Ele está aqui nesta manhã. Essa palavra, como todas que Deus tem usado homens aqui, meus irmãos. Deus, se você receber de bom grado, ela vai mudar a história da tua vida. Muitas coisas ficaram esclarecidas para mim nesta madrugada. Você acha que Deus não está falando comigo? Uma ansiedade, irmãos. Uma ansiedade. Meu Deus. Quantos anos orando, meu Deus. Deus está falando comigo, meus irmãos. Confia um pouquinho mais em mim, meu filho. Eu sou o Pai. Eu sou o teu Senhor. Eu sei o que estou fazendo. O tempo é meu. Eu que faço. E no meu tempo vai dar tudo certo. Lucas 17. Aleluia. Versículo 11. Aleluia. nos ajuda Senhor não tem teatro aqui não meus irmãos não tem teatro aqui não meus irmãos eu congreguei algumas igrejas, quando começava a ter teatro, gente dançando os púlpitos, eu saia delas, eu não aguento isso eu gosto de palavra e se a palavra não me confrontar, eu pergunto Deus, tem alguma coisa errada na minha vida chega de ser crente de teatro, vamos ser crentes verdadeiros em Cristo Jesus porque Deus tudo está vendo, ninguém engana Deus meus irmãos para que estar aqui de manhã, no domingo segunda, terça, quarta quinta, sexta, não viver Cristo Jesus, estamos perdendo nosso tempo não perca o seu tempo e aconteceu que indo ele a Jerusalém versículo 11 17 de Lucas passou pelo pelo Samaria passou pelo meio de Samaria e da Galiléia e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos os quais pararam de longe e levantaram a voz versículo 13 dizendo Jesus mestre tem misericórdia de nós e ele vendo-os disse-lhes ide e mostrai-vos aos sacerdotes e aconteceu que indo eles ficaram limpos e um deles vendo que estavam são voltou glorificando a Deus em alta voz aleluia e caiu aos seus pés com o rosto em terra dando-lhe graças e este era samaritano e respondendo Jesus disse não foram dez os limpos e onde estão os nove não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro e disse-lhe levanta-te e vai a tua fé te salvou glorifique ao Senhor se esses leprosos não fossem curados eles ainda estariam clamando Jesus tem misericórdia de mim Jesus tem misericórdia de mim mas o Senhor para nos mostrar nesta manhã ele escreveu deixou a cria escrito dizendo que o milagre não salva a dedicação e a graça e a honra e a adoração a Jesus o reconhecimento de Jesus que salva aleluia a Bíblia a Bíblia fala que só um voltou evangelista só um voltou e Jesus pergunta cadê não eram dez todos receberam a mesma cura todos eram leprosos Deus ele pode fazer uma reviravolta na tua vida ele tem poder para isso eu não vou cansar de dizer esta manhã ele pode fazer mas quem você será os nove leprosos ou aquele que voltou quem seremos meus irmãos nós seremos aquele que iremos joelhar perante o Deus Todo-Poderoso e falar assim Jesus eu não mereço mas eu te adoro eu te glorifico eu te agradeço eu te honro eu te adoro eu te glorifico ou seremos aqueles nove valeu obrigado aí viu tem muita coisa Deus me dando agora obrigado misericórdia não dá honra Deus Todo-Poderoso justo juiz a Bíblia não fala que eles fizeram isso não mas pela intercessão aqui que eu estou recebendo eu sei disso e pela inspiração eles nem olharam para Jesus eles estavam importando com o seu corpo nós lemos aqui em Tiago 4 que nós pedimos errado porque pedimos pelos nossos próprios delentes para querer aquilo que Deus não quer irmãos para de buscar casa para você para de buscar carro novo para você Deus pode fazer isso tudo busca salvação para tua casa busca salvação pelos teus irmãos busca salvação para tua igreja você conhece um irmão aqui que está em dificuldade da igreja você conhece um colega obreiro você conhece um colega de trabalho que está em dificuldade para de ser egoísta para de orar por você simplesmente e pela tua família ora intercede quando mais dá mais nós recebemos quando mais nós intercedemos mais o Senhor nos abençoa nós não oramos para receber não é porque isso tem que estar nas nossas vidas eu preciso orar para o Helder eu preciso orar para o Irã eu preciso orar para o Cleomar eu preciso orar para os meus irmãos eu quero que eles sejam cheios eu quero que esse altar pegue fogo eu quero que eles sejam cheios da glória de Deus que eles vêm a ser impactados eu quero que a igreja vêm a ser impactada essa tem que ser a nossa adoração essa tem que ser a nossa oração não estamos recebendo porque queremos o melhor emprego nós não estamos recebendo porque queremos ter o melhor carro da igreja não estamos recebendo porque queremos ter a melhor gravata obrigado pastor Marcelo Deus abençoe gravata abençoada presente Deus acho que é por isso que é o óleo está aí estamos orando meus irmãos para as coisas terrenas e a minha bíblia diz que se somos espirituais nós pensamos nas coisas do céu se somos espirituais nós pensamos nas coisas do alto e se somos carnais nós pensamos só por esta vida só por esta terra Deus eu quero a Mercedes não estou dizendo que não pode ter oh Deus a Mercedes é bom demais mas o céu é muito melhor o céu é muito melhor a bênção do meu irmão é muito melhor a bênção ao filho do Maciel oh irmão quando nós oramos eu oro todos os dias a igreja ora todos os dias como é bom dizer tem duas semanas que não tem convulsão oh glória pastor Ana Carolina tem duas semanas que não tem problema mas não tem crise oh glória pastor Lindomar foi abençoado oh glória irmão Ivonete recebeu a bênção está lá de pé eu recebi uma foto ela recebeu no buquê oh glória aleluia e a igreja crescia na comunhão no partir do pão e nas orações quer crescer na presença de Deus quer ser um obreiro aprovado reparta o teu pão reparta as tuas orações reparta reparta que Deus vai te dar vitória em Cristo Jesus oh Deus maravilhoso oh Deus maravilhoso obrigado meu Deus que Deus deu uma noiva pro João Marcos está casando obrigado meu Deus que vai casando com a Cássia divino oh meu Deus Deus é maravilhoso Deus é misericordioso Paulo aleluia eu perdi o braço mas não perdi a salvação temos que perder temos que perder para ganhar meus irmãos e o Paulo é uma alegria com esses braços dele eu tenho eu tenho eu tenho intimidade por isso que eu falo ele passa o aquijão aqui e aqui se não tivesse o presente de Deus era um homem triste numa cama vivendo de Netflix vivendo de Facebook vivendo de prostituição mas ele recebeu Jesus na tua vida quem tem Jesus irmão tem tudo Deus está dando as palavras perdeu a esposa para não perder a salvação Deus deu outra uma missionária companheira que Deus maravilhoso é esse o irmão está mais crente ou não a luta meus irmãos as portas fechadas nos aproximam mais de Deus aqueles dez leprosos foi aberta a porta deles só um reconheceu só um voltou na presença do Pai agradecer e a Bíblia fala depois que eles agradeceram olha aqui Jesus disse levanta-te e vai a tua fé te salvou ele só foi salvo depois que ele voltou depois que ele reconheceu depois que ele adorou e aí Jesus falou levanta levanta agora porque eu não só curei a tua pele eu não só curei a tua carne eu hoje eu mudei a tua história hoje você não vai ter mais ansiedade hoje a sociedade vai olhar com você diferente hoje a sua família ela vai te receber de braços abertos você sabe por quê? porque hoje chegou salvação na tua casa oh glória a Deus tem que perder para ganhar oh aleluia os irmãos estão entendendo os irmãos estão entendendo aí atrás estão ouvindo bem dá um glória a Deus para Jesus ao fechar as portas quando as portas estão fechadas é que oramos mais como devemos quando as portas estão fechadas é quando nós realmente colocamos a nossa boca no pó a porta para Jonas fechou tentou sumir tentou fazer o que Deus não queria mas quando ele entrou dentro daquele peixe a porta fechou para o Jonas irmão porta fechada é bênção de Deus os irmãos estão entendendo o contexto que estou dizendo porta fechada é milagre é poder de Deus porta fechada é comunhão meus irmãos Deus te conhece viu e é por isso que ele não te deu ainda mas ele pode te dar não é impossível não não é impossível não só esteja preparado pronto ele conhece as intenções do teu coração você sabe porque você não subiu para esse púlpito ainda porque Deus sabe que você quer ser uma estrelinha e Deus não permite estrelinha nesta casa aleluia mas ele vai te levantar mas senhor eu recebi uma promessa sim mas tem que estar preparado para a promessa eu tenho que estar apto para receber a promessa eu tenho que estar do jeito que Deus quer não estou dizendo que nós somos melhor que vocês não mas se Deus te deu o presbitério se Deus quer fazer você evangelista um pastor paga o preço ora jejua peça para Deus mudar as intenções do teu coração nós não estamos aqui competindo não nós estamos aqui para ser ousados e ousados pela glória de Deus aleluia e eu te digo quando eu estou aqui ministrando tem irmãos aqui eu vejo eu ouço faz as obras Jesus usa o guerreiro usa o varão usa a irmã estão intercedendo usa Jesus usa Jesus opera Jesus cura Jesus é isso que devemos fazer aleluia 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 mas não estamos na nossa casa arrumando será que o irmão vai usar o terno azul ou o terno preto porque se ele usar o preto eu vou usar o azul porque o meu azul é melhor que o dele está errado eu acho que ninguém vai com o melhor sapato na escola dominical eu vou porque eu quero ser melhor do que aquela irmã e aí anda desfilando e aí não adianta orar não adianta buscar não adianta pedir me dá mais taja preta me dá mais me dá mais eu preciso de mais não Deus quer um amor sincero Deus quer um coração limpo um coração puro um coração irmão igual ao de Deus aleluia o irmão comprou um sapato eu tenho que comprar onde eu quero o melhor que esse não irmão nós não estamos competindo somos uma família somos um só corpo somos uma só família somos oh meus irmãos os prega os profetiza os adora os dirige os ensina assim é o culto racional temos que ter o culto racional mas tem que ter profeta tem que ter adorador tem que ter poder tem que ter graça tem que ter Jesus no meio meus irmãos está faltando no meio da igreja oh aleluia isso é perfeito não irmão eu já apanhei estou apanhando duas vezes eu peço Senhor ter misericórdia da minha vida porque do jeito que estamos nós não vamos para o céu vamos não do jeito que estamos Senhor eu preguei a tua palavra Jesus eu expulsei demônios Jesus eu profetizei Jesus eu fiz milagre apartava de mim que eu não vos conheço eu pedi água não me deixe de beber eu tive fome e não me deixe de comer eu tive frio e não me cobriste amada igreja está apertando vai apertar mais um pouquinho Deus vai fechar portas irmãos eu lutei para não falar isso hoje Deus vai fechar portas para Deus te levar para o céu não luta contra o processo o processo leva você para os céus aleluia quantas portas do filho pródigo que estava aberta ele saiu pegou o dinheiro tudo estava aberto para o filho de pródigo que pai bondoso tudo ele podia aí eu posso então me dá aí meu dinheiro me dá aí meu dinheiro eu quero gastar aqui está ruim as portas estavam escancaradas por isso que ele saiu da casa do pai ele foi gastar com as meretrizes gastou tudo rumou o serviço lá oh meus irmãos foi lá para a roça mexer com o porco nem a comida do porco a lavagem ele podia comer o que aconteceu as portas fecharam para o filho pródigo fechou tudo cerrou os céus cerrou a terra ficou tudo negro ficou tudo escuro e aí o que aconteceu ele abriu o coração enquanto tinha dinheiro as portas estavam abertas ele não lembrou do pai não lembrou de nada ele achou que era o bam 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 ele achou que ele podia isso eu compro isso eu faço oh irmãos misericórdia Tiago fala se nós fizermos dizermos alguma coisa vamos fazer isso aquilo não faça até errado se Deus permitir nós iremos se Deus permitir nós construiremos se Deus permitir nós iremos mas se Deus não permitir eu não vou se Deus não estiver comigo eu não vou se Deus não for comigo eu não irei oh Deus faça as tuas obras faça as tuas obras na minha vida no altar na minha casa na igreja do Senhor aleluia e aí quando as portas fecham para o filho pródigo meus irmãos não tinha lado olhava para o lado esquerdo olhava para o lado esquerdo não tinha nada a única coisa que estava aberta era o céu nos braços do pai porque ele lembrou que tinha um pai só porque ele ele não imaginou que seria dessa forma ele achou que ele ia chegar lá pelo erro dele não meu pai eu quero eu quero só eu quero ser um eu quero ser um dos jornaleiros eu quero ser só um um serviçal eu quero ser um um trabalhador lá um lá do campo eu não preciso nem ver meu pai mas lá é muito melhor do que eu estou vivendo aqui coração aberto porta fechada recebeu a benção de Deus foi correndo caiu em si meu Deus o que que eu estou fazendo aqui porque a porta fechou você está aqui nessa manhã porque a porta fechou você está aqui nessa manhã e eu tenho a certeza que eu estou dizendo porque Deus tem me revelado não são todos mas muitos estão com a porta fechada porque Deus te ama tira essa ansiedade entrega a tua vida o teu caminho no Senhor descansa nele descanso em ti espero em ti está difícil Jesus mas obrigado o que eu tenho é bem maior Deus tem que cuidar da tua vida Deus tem que cuidar da tua vida meu irmão Deus tem que cuidar das nossas vidas está faltando gratidão está faltando gratidão para receber mais está faltando gratidão para receber a salvação está faltando gratidão para ver como realmente o Pai é se Ele não tivesse aberto o coração se as portas não tivessem fechadas Ele nunca mais ia ver o Pai mas Ele caiu em si Ele foi e o que aconteceu o imaginável aconteceu errou contra o Pai pecou contra o Pai a atitude dEle foi como dito assim o Senhor não presta não vale nada me dai o que é meu aqui não vale nada aqui não é bom quantas pessoas dentro dessa casa hoje de manhã chegou aqui murmurando é pelo Espírito Santo de Deus murmurando reclamando mais dez por que não pode ser nove e meia ô irmão quero que você comece a trabalhar não é oito horas não é sete horas não é seis horas não é cinco horas da manhã nós somos carnais ou somos espirituais se somos espirituais ô glória a Deus você chegou aqui adorando mas se você está um crente carnal meu irmão converta o teu caminho hoje converta hoje porque o próximo domingo você vai acordar e olhar para esse sol maravilhoso Jesus é domingo estou cansado mas eu vou receber o refrigério eu vou receber a cura pode fechar essa porta pode fechar porque eu quero é o Senhor o Senhor pode voltar a qualquer momento ah Jesus maranata 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 ora vem Senhor Jesus aleluia aleluia vocês estão felizes não glória a Deus para Jesus abatou a Bíblia em segunda reis capítulo número 4 segunda reis segundo livro dos reis capítulo 4 vamos iniciar do 1 e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo meu marido teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia o Senhor e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos e Eliseu lhes disse que te hei de eu fazer declare-me o que que tens em tua casa e ela disse tua serva não tem nada em casa senão a botija de azeite então disse ele o profeta vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos vasos vazios não poucos versículo 4 entra entra então entra e fecha a porta sobre ti olha aí fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita azeite deita azeite todos aqueles vasos e põe a parte o que tiver cheio aleluia o milagre daquela mulher só começou só iniciou quando ela fechou a porta a porta estava fechada o profeta falou assim fecha a porta da tua casa fecha a porta do teu casamento irmão meu irmão fecha a porta para de ligar para sua colega que não tem Jesus para de ligar para esse irmão que está ainda em processo liga para Jesus liga para o Senhor conversa com o seu líder para de falar do teu casamento para de falar mal do teu marido para de falar mal da tua esposa você está destruindo um dos maiores projetos que Deus instituiu que é o casamento cala tua boca ah mas é que eu não aquele ele é enjoado você não conhece ele você não conhece você conhece o Wesley você não conhece ele pensa no homem bravo ele é teu irmão estou usando só de exemplo tá Wesley mas se servir estou brincando comecei a namorar agora esse ano oh meu Deus será que eu fiz a coisa certa não é Bia eu acho que não vai dar certo não misericórdia se Deus tem direcionado entra por esse caminho é de Deus Mateus tivesse escutado os colegas aí você tinha casado Mateus menino novo Sarah tinha casado tinha não até dentro da igreja tenho certeza que você ouviu isso nova tem a vida toda pra frente ouve a voz de Deus meus irmãos estamos aprendendo esta manhã tá difícil aguenta mais um pouquinho que vai ficar mais difícil ainda mas é pra glória de Deus mas faz silêncio não fala nada não fica caladinho se Deus permitiu é porque ele vai ele vai dar o escape ele vai dar a vitória olha pro céu abre o teu coração Jesus o meu colega não pode o meu pai não pode olha Jesus ninguém pode mas eu sei que o senhor pode muda meu marido muda minha esposa ele é alcoólatra ele finge que é ovelha mas é bode muda ele eu tenho vergonha porque ele tá fazendo teatro ele tá ali na igreja e eu reto até todo mas aqui em casa meu Deus muda ele senhor tira senhor nessa prostituição tira senhor eu sei o que ele faz lá no banheiro com o celular Deus muda a vida dele Deus vai mudar a vida Deus vai mudar a vida mas tem que mudar tem que mudar a sua nação tem que mudar a tua atitude a tua atitude é joelho no chão jejua na ação consagração ora ora jejua busca e o Deus o Deus que está no céu ele ouvirá chegará a tua casa e ele abençoará e vai te dar vitória seu marido vai ser fervoroso seu marido vai ser um homem amante de Deus amado por Deus você vai amar ele muito mais mulher faz isso pelo amor de Deus o seu casamento está em risco casamento em risco é problema não conseguimos orar não conseguimos fazer nada eu sei bem disso mas ora ora ao senhor peça a ele ele vai te dar o escape ele vai te encher tua casa vai ser o cantinho do céu aleluia irmão o que você falou aquela boca é porque esse piscito Deus mandou viu tem gente tem que escutar assim irmão se não chega de massagem aqui é igreja aqui não é mandarim não quer dizer vai pega massagem um escaldapés toma um chazinho não irmão aqui é boldo aqui tem que ter boldo aqui tem que ter chá de erva aqui tem que ter tem que ter caldo grosso porque senão nós não vamos pro céu Deus sabe o que ele faz é um igreja que tem palavra é um igreja que tem compromisso mas muitos estão dormindo sonolento receba a palavra de Deus se você sair daqui cabeça baixa eu dou glória a Deus sabe por quê? porque você ouviu a palavra de Deus você foi realmente impactado talvez não gostou eu não quero nem saber eu quero que você olha pra tua vida chega na tua casa chama tua esposa joelha e fala Senhor eu preciso mudar de vida é isso que o Espírito Santo de Deus quer da minha e da tua vida hoje a única porta meus irmãos que não pode fechar é a porta da oportunidade Deus está te dando a oportunidade hoje essa porta não vai fechar essa porta enquanto Jesus Alexandre estiver na terra enquanto Jesus não a igreja estiver na terra digo a porta da oportunidade vai estar aberta essa Deus ele tem a certeza e ele não fecha todos os dias enquanto eu estiver respirando enquanto eu estiver vida eu tenho oportunidade enquanto Jesus não buscar tua igreja você tem oportunidade de receber o melhor de Deus pra tua vida não é milagre o melhor de Deus não é milagre o melhor de Deus não é um carro zero o melhor de Deus não é uma casa zero embora tudo isso é bom o melhor de Deus é a salvação o melhor de Deus é a milagre da salvação aleluia o melhor de Deus é a comunhão o melhor de Deus está cheio do poder e da presença de Deus esse é o melhor de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas todas as coisas o seguirão e aí o irmão tem um carro novo porque ele orou por isso não ele obedeceu a Deus Deus deu pra ele a irmã a irmã precisou perder uns quilinhos não aguentava ela orou a Deus não pra perder aquilo não orou o Senhor me usa eu quero jejuar e ela perdeu uns quilinhos é porque Deus deu graça na vida dela ela não orou pra isso para de orar para as coisas terrenas Deus sabe o que você precisa Deus sabe o que você sabe Deus sabe o que você gosta Deus é detalhista para de orar pelas coisas terrenas ora pelas coisas espirituais e o Deus que te ouve o Deus que te vê e te conhece ele vai te dar da cor que você gosta do jeito que você gosta se é indramático se é manual se a cor é rosa se a cor é pêssego se a cor da casa é verde ele sabe você não vai precisar nem falar porque Deus que sabe todas as coisas ele é detalhista e ele vai te dar aleluia aplauda o nome do Senhor Jesus quem já recebeu bênção de Deus materiais aqui e você não às vezes não falou com Deus deu detalhe mas chegou a bênção lá e você falou assim nossa do jeito que eu queria quem já recebeu bênção assim levanta a mão olha aí irmão 70% da igreja é igual Maria Eduarda eu sempre quis ter uma filha um filho eu queria ter um cinco mas as condições não permite ter um filho abençoado mas eu orei também pela Duda e foi muitos anos desde 14 anos de idade casei demorou mais 16 anos não é idolatran não meus irmãos não é isso não mas foi melhor que eu tinha pedido ainda pareceu com a mãe a cara da mãe oh Deus maravilhoso olha aí irmão Deus é bom não mas Deus é misericordioso e os cabelos vai caindo Deus é assim irmão Deus dá o melhor pra nós para de pedir fusco sem que Deus tenha algo melhor pra você para de pedir o diaconato Deus tem um pastoreio pra tua vida embora o processo passe pelo diaconato mas peça a Deus Senhor o que o Senhor tem pra mim Deus abra os céus fala comigo o que o Senhor tem pra mim Jesus o que o Senhor tem pra mim Jesus será que Deus vai te falar não a Bíblia fala antes que aconteça algo Deus avisa os céus Deus usa o profeta e avisa Jesus fala comigo o que o Senhor tem pra minha vida a igreja está andando irmão no muro assim ó parece que é uma areia movediça não sabe pra onde está ainda não sabe pra onde vai não sabe o que faz Deus tem direção o caminho do Senhor é reto o caminho do Senhor é estreito e é reto Deus ele não assoma de variações entra nesse caminho que você vai receber o que Deus tem pra tua vida quem nunca sonhou ser pastor aqui é pastor nunca quis ser evangelista amado só de arca tranquilinha Deus faz meus irmãos amém e a Bíblia fala pedi e dar-se-vos-á buscai achareis batei e abris-se-vos-á se tivermos obediência vai acontecer Deus eu preciso Deus eu quero não vai acontecer dessa forma Senhor se o Senhor permitir Jesus faz faz isso pra mim mas Senhor acima de tudo eu quero o céu eu quero ser cheio do Senhor eu quero eu quero dentro daquela luta Jesus eu quero te adorar eu quero te glorificar porque tudo está patente aos teus olhos Deus está vendo tudo eu sei que o Senhor pode todas as coisas eu sei que o Senhor conhece eu sei que eu posso portar essa luta essa dor então me ajuda Jesus eu preciso ser um crente diferente nós precisamos ser crente dos anos dos anos há 30 40 anos atrás precisamos voltar meus irmãos pelo amor de Deus urgentemente a luta está aí nós oramos a luta está aí e aí Deus levanta Deus abençoa o fogo cai e abençoa você vai na casa da irmã está faltando tudo mas não está faltando a presença de Deus isso não atrapalha tudo tem atrapalhado de receber de termos comunhão com Deus a energia acabou não consigo orar a minha esposa ficou brava comigo não consigo orar aí o combustível está caro não consigo orar aí essa Covid será que vai não consigo orar para com isso meu irmão nada pode impedir a tua comunhão com Deus nem a tristeza nem a profundidade nem o porvir nada pode impedir a tua comunhão com Deus ore e adore ao Senhor em todo o tempo ore e adore ao Senhor receba de Deus hoje faça hoje o que você tem que fazer adora a Jesus ame a Jesus como nunca amou adora a Jesus como nunca adorou o dia da manhã é mal deixa o dia da manhã para amanhã não tenha ansiedade irmão eu tenho um boleto alto para pagar se não tiver dinheiro Deus pode dar vitória ô irmão está acabando o leite Deus pode mandar Deus usou o corvo no deserto não meus irmãos lá não tinha mercado não tinha açougue irmão está muito mais fácil para Deus nos abençoar no dia de hoje na rua da minha casa tu atende mais se faltar alguma coisa irmão chega lá vão lá dando a rezinha pi, pi, pi abre a o que você quer pode escolher Deus pode fazer isso ou não irmãos pode fazer é a nossa fé que está não existe mais porque a Bíblia fala se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda peça esse monte que nós para o outro lado ele vai então nós não temos fé mais meus irmãos Senhor ora ao Senhor dizendo Senhor me dá fé Senhor me dá fé Jesus eu preciso ter fé do tamanho do grão de mostarda aí as coisas irão acontecer em nome de Jesus amém você crê nisso? você crê nessa palavra? então para de pedir porta aberta Deus não precise de abrir porta para fazer milagre ó se Jesus não abrir essa porta não precisa disso não nós vemos aqui que a viúva ela fechou a porta para receber o milagre Noé foi abençoado Deus deu o livramento depois que Deus fechou a porta e lacrou a chuva então a porta tem que fechar e aclamar para a gente receber a vitória o livramento vem com a porta fechada parece um trem de louco né irmão é Deus Ele sabe o que faz meus irmãos estou finalizando quando entramos na vida de José José começou a sonhar as portas começaram a fechar para ele a porta da tua casa fechou para José mas tinha que passar pelo processo José a sua infância não teve carinho de pai não teve depois de 17 anos não teve seus irmãos pegou ele jogou lá na cola na cisterna tentou matar um dos irmãos não mata não não mata não vamos vender ele vendeu e aí Deus no processo Deus te abençoe irmão não tem como no processo Deus te coloca combustível o teu carro espiritual não vai parar porque onde você estiver tem gasolina espiritual se for flex tem etanol tem diesel Deus tem do céu não vai acabar Deus é uma fonte inesgotável Deus não falha a fonte que Deus tem é inesgotável não vai acabar o combustível José é vendido a Potifar Deus abençoa e o que acontece as portas mais uma vez fecha pra José processo foi pra cadeia José aguentou o processo aguenta o processo meu irmão e aí as portas da cadeia vai fechar também as portas da ansiedade vai fechar também as portas meus irmãos foram ótimas portas que foi fechado pra José mas chegou um dia que Deus falou José sai dessa cadeia sai dessa prisão quem não é o teu lugar não José você é governador eu vou te ungir vou te levantar governador as portas que não era de José Deus abriu Deus abriu Deus abriu Deus abriu Deus levantou mas tem que passar pelo processo queremos ser governador queremos governar queremos ser isso e aquilo mas não aguentamos o processo nós não queremos o processo aguenta o processo que a vitória é tua aguenta o processo que você vai governar aguenta o processo que você vai casar aguenta o processo que você vai ser cheio aguenta o processo que o teu patrão vai aumentar teu salário aguenta o processo aguenta que o teu marido vai ser salvo aguenta o processo que teu filho vai voltar para a casa de Deus, aguenta o processo, aguenta, aguenta, porque Deus tem te visto, Deus tem te visto, Ele tem enxugado as tuas lágrimas, e Ele está aqui nesta manhã te dizendo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estarei contigo, não temas, eu sou teu Deus, eu sou teu pai, eu sou, e eu te amo muito mais do que você imagina, eu tenho meu filho, e mais uma manhã eu estou te dizendo, não temas, mas, fique de pé no teu lugar, aleluia, quer vitória, entra no teu quarto, você relato, entra, close the door, fecha as portas, fecha as portas, e o Deus que te vê no oculto, aleluia, fala assim, tem que fechar a porta, os irmãos entenderam? Vamos parar com essa doutrina de portas abertas, porque a porta fechada, da glória é muito maior com a porta fechada, do que com a porta aberta, os irmãos estão entendendo irmão? Heresia não é não irmão, nós vimos na palavra, todos que fecharam aqui, Deus abençoou, Deus levantou, para abrir a porta lá na frente, essa aqui tem que fechar, eu quero que os irmãos entendam, feche essa porta aqui do começo do processo, e aí lá na frente Deus vai abrir, você vai governar, Deus vai te dar vitória, você vai ser um crente autêntico, esse vício que você tem, Deus vai te livrar, Deus está falando com uma pessoa aqui que tem um vício, que não consegue parar, e se você abrir o teu coração, nesta manhã, aleluia, nesta manhã, vai ser amanhã, que Deus mudará a história da tua vida, esse vício vai sair da tua vida, feche os olhos em nome de Jesus, se Deus quer fazer, Ele vai fazer, mas é curtir, é escola dominical, não importa, eu aceitei Jesus na escola dominical, eu falei Jesus, eu te aceito, foi na escola dominical, feche seus olhos, tem uma pessoa aqui que Deus está falando, eu tenho visto, você tem tentado, não tem conseguido, mas eu conheço a intenção do teu coração, você não se entregou por completo, se você rejeitar, se você querer, de corpo ao meu espírito, hoje eu vou te dar, hoje eu vou te dar a cura desse vício, assim diz o Senhor Jesus, levanta as mãos para os céus, Senhor, falei tudo o que tinha que falar nesta manhã, te dou graças a Deus pelas tuas misericórdias, pelo processo, por tantas portas que se fecharam, mas estamos aqui de pé, estou aqui de pé Jesus, porque o Senhor fechou portas, o Senhor me disse, não, não, mãe, eu estou aqui por isso, Jesus, obrigado Senhor, quantas portas o Senhor fechou, para que vidas estivessem aqui, Jesus, essa igreja não é uma dos crentes, Senhor, que ama a porta, não, nós amamos o Senhor, se o Senhor fizer amém, se o Senhor não fizer amém, aleluia, Espírito Santo de Deus, passa no meio da igreja, tira a ansiedade nesta manhã, Espírito Santo de Deus, Deus está passando aqui, o Espírito Santo de Deus, está passando no meio da igreja, Deus está arrancando a ansiedade, essa taja preta nunca mais, oh, essa agonia, Deus está tirando, meu irmão, Deus está tirando o fardo das tuas costas, Deus está tirando agora, vinde a mim os que estais cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei, Deus está nesta manhã, dia no fardo muito pesado, do meu irmão aqui, oh, aleluia, Jesus tira agora, Senhor, toca nesta irmã, toca e derrama com fogo, derrama com glória, em nome de Jesus satanás, não tem poder contra esta casa, contra esta família, em nome de Jesus, todo o peso do inferno, sai agora, sai, sai em nome de Jesus, aleluia, aleluia, Deus está aqui, Deus está operando, creia no Senhor Jesus, precisamos ser igrejas mais espirituais, Senhor, nos ajuda, eu preciso ser mais espiritual, eu preciso crer mais no Senhor, eu preciso confiar mais em Ti, Senhor, me ajuda, ajuda a Tua noiva, Senhor, nós queremos que este casamento seja, oh, casamento, eu sei que o Senhor tem o propósito para isso, eu quero Senhor, a Tua noiva que nesta manhã quer Jesus, nós queremos que seja, o casamento dos casamentos, a noiva mais branca, mais limpa, que já houve na face da terra, e o noivo, ah, não tem o que falar desse noivo, perfeito, conselheiro, amoroso, amigo, fiel, bondoso, morreu por mim, ressuscitou, cuidou, está tudo preparado, obrigado Jesus, aleluia, oh, glória, e manda, lagachoré, vendei, garçoré, lagachê, nesta manhã nós te pedimos, nos ajuda Jesus, a glória do Senhor, a glória do Senhor, quem tem glória, dá glória, quem tem glória, dá glória para Jesus, adora ao Senhor, adora ao Senhor nesta manhã, adora o Teu Deus, foi Ele que te trouxe aqui, foi Ele que te sustentou, foi Ele que fechou essa porta, adore ao Senhor, alegra com o Teu Deus Todo-Poderoso, e Ele satisfará o desejo do Teu coração, alegre o Senhor, alegre o Senhor nesta manhã, adore a Jesus, fala uma palavra de amor para Ele, peça perdão para Ele, fala com Ele, Deus quer comunhão, Deus quer comunhão, comunhão, oh meu Pai me perdoa, eu não falei com o Senhor nesta manhã, mas eu falo agora, me perdoa, eu preciso melhorar, fala assim com Jesus, meus irmãos, fala com Ele, Ele quer comunhão, Ele quer comunhão, a noiva e o noivo, precisa de comunhão, se você atentar, e ouvir a voz do Senhor Teu Deus, Ele entra na tua casa, Ele muda a tua história, Ele mudou a vida de Zaqueu, um publicano, um ladrão, Deus mudou, Deus mudou a história dele, oh irmão, Deus mudou Saulo, Saulo cerrava, Saulo perseguiu a igreja, mas quando Saulo teve um encontro com Deus, Deus mudou até o nome dele, e Ele virou Paulo de Tarso, o Paulo servo, o Paulo que sofria, mas o Paulo que está no céu, o Paulo que disse, combate o bom combate, terminei a carreira, oh glória, Paulo está no céu, Paulo está na glória, aleluia, não importa o que você fez, não importa, o perdoador está aqui, o perdoador está passando, o perdoador está passando, tem uma pessoa, aqui que precisa de reconcílio com o Senhor, nesta manhã, Jesus está dizendo, eu te perdoo hoje, meu filho, eu quero te perdoar hoje, mas você tem que arrepender, você tem que reconhecer hoje, você tem que se entregar hoje, quem é essa pessoa, vem aqui na frente, ah eu vou ser humilhado, não, você vai ser exaltado, porque Deus, será, alegrará, e Deus vai te levantar, vem aqui na frente, tem um homem aqui, e Deus não me deixa mentir, não é o mal da gachora, é quem me agaçou, quer receber o perdão de Deus, vem aqui na frente, o irmão agachou, como eu agaçou, já vou entregar, mas o Espírito Santo de Deus está falando, vem aqui na frente, Jesus quer perdoar nesta manhã, Jesus quer te perdoar, vem cá, vem cá, Deus quer mudar a história da tua vida, Ele quer te renovar, oh irmão, oh irmão, o que Deus está me mostrando, você vai receber o perdão, vai receber o renovo, Ele vai te levantar com glória, o povo vai ficar, vai ficar olhando assim, esse era aquele, oh glória a Deus, vem aqui na frente, tem um homem, Deus está te chamando, eu não vou insistir, não vou insistir, você sabe que Deus está falando contigo, não quer o perdão de Deus, tem certeza? Senhor nós te louvamos, nós te agradecemos, a oportunidade está dada Senhor, eu te agradeço pela oportunidade, que o Senhor nos deu, obrigado Jesus, pelo teu amor, oh Pai que é incondicional, obrigado por tudo, Senhor presta casa, pelos meus pastores, pelos meus irmãos na retaguarda, por cada irmão que está aqui, pelos nossos pastores, pelos irmãos Senhor, que está na internet, nos Estados Unidos, na Irlanda, nos países, nas cidades, nos estados, Senhor abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus, e faça o milagre, derrama o milagre da salvação, derrama o milagre da comunhão, faça as tuas obras Senhor, em nome do Senhor, começando a partir da minha vida, da minha família, da minha casa, em nome do Senhor Jesus, aplauda o santo, em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. in nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém do Senhor Jesus, amém do Senhor Jesus, amém do Senhor Jesus,